Olá, boa noite pra você. A dengue dispara no Brasil. Já são quase um milhão e meio de casos, um número seis vezes maior que o registrado nos primeiros oito meses do ano passado. A maioria das pessoas infectadas é de Minas Gerais, o estado que registra também o maior número de mortes. A foto no celular é a lembrança mais recente do marido de Ludmilla. O advogado Fernando Castro, de 47 anos, morreu depois de pegar dengue pela terceira vez. Ele sentiu muita dor nos olhos, ele achou que fosse uma gripe, né? Deu entrada no hospital e aí não voltou mais. Fernando faz parte dos dados divulgados hoje pelo Ministério da Saúde. O número de casos de dengue aumentou 600% em relação ao período anterior. 243 por hora ou quatro novos doentes por segundo. E as mortes aumentaram 300%, a maior parte em Minas, Goiás e São Paulo. Os especialistas têm algumas explicações para Minas Gerais ser o primeiro da lista em número de casos. É o segundo estado mais populoso, só perde para São Paulo e é o que tem mais cidades, 853. Além disso, este ano o inverno foi mais quente que o normal e choveu mais do que o esperado. Quando a fêmea do mosquito bota o ovinho, esse ovo pode ficar ressecado ali durante muito tempo, como se ele tivesse adormecido. Na hora que vem uma chuva, esse ovo eclode, quer dizer, ele começa a se desenvolver, se transforma na larva e no mosquito adulto. O levantamento do Ministério da Saúde também revelou o aumento da chikungunha e do zika vírus. Todas essas doenças são transmitidas pelo mesmo mosquito, o Aedes aegypti. Infelizmente, a população no Brasil todo não toma conta dos reservatórios, dos criadores do mosquito. Tem muito caso, tem muito mosquito e nós temos que nos proteger. E aí E aí E aí E aí